O Boletim de Alcesano está de volta, trazendo informações e levando notícias da sua comunidade até você. Às segundas, quartas e sextas-feiras, às 11 da manhã e às 5h40 da tarde. Fique por dentro de tudo o que acontece na Igreja Católica e região. Notícias atualizadas das nossas paróquias, nossas comunidades e pastorais. Boletim de Alcesano na TV Mãe de Deus, canal 31.1. TV Mãe de Deus, o canal da unidade.